Tem mais algum? Não, como eu esteja vendo? Aqui dentro eu acho que vai ter algum sim. Qual foi? Tinha ninguém ali dentro, como que de onde veio esse tiro aqui? WTF? Que bug escroto. Também um tiro de alguém vindo daqui de dentro. Aqui não tem ninguém. WTF galera, olha lá o cara, está atravessando a parede. Toma, de graça.